Então podemos começar, Mariana, permita-me que a trata-se, podemos começar já por duas coisas que eu ouvi ontem. Eu já ouvi à diretora-geral de saúde, por exemplo, coisas como, por exemplo, estas. Já podemos fazer jantares de família, ainda que respeitando as regras. Não é cedo demais começarmos já a fazer jantares de família ou os netos a visitarem já os avós? Eu acho que pode ser arriscado, não é? É, acho que pode ser arriscado. Relativamente a essas questões das dinâmicas familiares, eu acho que isso são dinâmicas muito próprias e eu acho que, na verdade, têm que ser as pessoas a decidir um bocado e a assumir os riscos. Eu acho que é óbvio que há riscos nessa situação, até porque as pessoas vão estar mais desconfinadas neste momento, vão sair mais, vão se cruzar mais e, portanto, há um maior risco de poderem contrair o vírus e de o transmitir. Mas será que aquilo que se pretende que é a tal imunidade de grupo, estamos numa fase em que isso é agora o objetivo? Olha, eu não sei, eu não sei qual é o objetivo. Eu também não sei. A imunidade de grupo, até o momento, o objetivo da imunidade de grupo falhou redondamente em todos os países que selecionaram inicialmente essa opção e tiveram depois que remediar e ir na mesma para o confinamento. E estão todos também, paulatinamente, a evoluir para a utilização das máscaras. Eu que penso nesta situação é que tem que haver medidas muito claras que têm que ser transmitidas às pessoas e de forma repetida, porque, repare, nós temos aqui uma situação, temos uma causa, que é o vírus que provoca uma doença. E temos consequências gravíssimas, que são a morte, o colapso ou a saturação do Sistema Nacional de Saúde e as consequências económicas que resultam do facto de nós termos que confinar para controlar, para não termos mortalidades muito elevadas, nem um sistema de saúde completamente colapsado. E, portanto, para controlarmos esta causa, nós temos que ter medidas, que são medidas que têm que chegar a 10 milhões de pessoas e que são medidas que as pessoas têm que tomar todos os dias, todos os momentos do dia, ou quase todos, e durante dias, semanas e meses, porque aquilo que nós devemos estar à espera, acima de tudo, é que venha uma vacina. A imunidade de grupo é sempre um risco muito grande, porque se vamos entrar para a imunidade, se apostamos novamente nessa ideia, ah, porque, enfim, vamos tendo cuidados, mas nem tantos, porque assim algumas pessoas vão apanhando a doença e vamos aumentando a imunidade da população. Ora bem, isso tem riscos enormes, não é? Porque tem sempre, primeiro, tem o risco de vidas, vamos, as baixas vão ser maiores, não é? E depois temos sempre o risco de que podemos voltar a disparar para uma fase exponencial e vamos ter que confinar outra vez e as consequências para a economia vão ser cada vez mais graves e cada vez mais miséria no futuro, não é? Portanto, eu, na minha opinião, acho que aquilo que devemos apostar era, em medidas de precaução máxima relativamente à transmissão do vírus, com compatibilidade de vidas humanas de sociabilidade. Portanto, eu acho que depois há aí situações entre amigos e entre famílias em que as pessoas têm que tomar uma opção de risco da situação. Felizmente, nós também estamos numa época em que podemos contactar imenso por todas as vias digitais, não é? E isso tem permitido, na verdade, até que muitas vezes as pessoas nesta situação se tenham aproximado mais do que aquilo que faziam anteriormente, não é? Porque o confinamento também deu por vezes mais tempo às pessoas para se reencontrarem. E aí E aí